Eu estou no bairro Santa Luzia e hoje eu estou aqui para conversar com alguns colaboradores desse bairro, como o seu Valdeci, que está aqui há muitos anos e é morador daqui da região, que luta inclusive aqui por essa região, sempre cobrando dos gestores. Já se passaram vários gestores e eles sempre estão ali fazendo cobranças. Exemplo, essa área, aqui nós temos o centro comunitário logo à frente, que já está sendo utilizado, nunca foi abandonado. Essa área aqui é uma área pública, olha só, área pública que pode ser, pode se fazer alguns benefícios aqui em favor da sociedade. Que tipo de benefícios? Bom, nós vamos saber daqui a pouco. Mas, senhor Valdeci, o senhor já esteve fazendo contato com a prefeita Andréia, já fazendo algumas cobranças em favor da sociedade, benefício aqui do bairro Santa Luzia, que acaba também beneficiando outros bairros, né? Sim, eu tive uma reunião com ela no gabinete dela, ela me recebeu lá, porque quando ela foi eleita, falou, Valdeci, você me aguarda pelo menos uns seis meses depois, você começa a falar comigo que eu vou ajudar você. Falei, ótimo, isso é o que a gente precisa. E aí eu fui, ela falou comigo, a qualquer momento a gente faz uma reunião com vocês lá, para a gente ver realmente essa indicação que você está sendo feita, se ela é de anseio da sociedade. Falei, ótimo. Aí já marcaram para hoje, a gente está aqui. Quero falar para vocês, a gente sempre lutou, eu sempre pronto aqui, faço lixo aqui, agora mesmo foi tirada nessa gestão, ficou quatro anos na gestão anterior sem tirar um caminhão de lixo daqui. E os moradores carregam tudo e jogam aqui. Amontou tudo aqui? Tudo. E olha que isso aqui é grande, se deixar vira um lixão. Tiraram uns 30 caminhões de lixo daqui, não é justo, mais ou menos? E aí nós podemos as árvores, falou, se pode é que nós vamos tirar tudo, aí podemos as árvores, essas árvores a gente pode por conta da gente, nós não temos recursos, não temos nada. Está tirando do bolso para fazer esse trabalho, né? Como isso aqui é uma área pública, é mais que justo que o poder público traje essas questões, não é mesmo? Isso, e aí a gente levou umas nossas indicações para a dona André, ela achou bastante viável, e o que a gente tem assim na expectativa, eu encaminhei um ofício para ela, e encaminhei outro para o deputado Marcos, né, também, que é uma pessoa que sempre nos prometeu nos ajudar, e aí agora ele deu sinal verde que vai ajudar, eu falei, faça a emenda, que aí não precisa o André gastar recurso municipal, e sim umas emendas que você pode fazer, ele falou, vou fazer o máximo para o país. Então a gente indicou, nós temos uma academia área livre aqui, no nosso anexo aqui, a gente indicou para ter uma quadra de poliesportiva no fundo aqui, uma quadra de areia também, né, e uma calçada no mínimo de um metro e meia, rodada toda a quadra para fazer caminhada junto com esse trabalho. E aí a gente estamos aguardando, né, esperamos que Deus abençoe, que vai dar tudo certo, que ela possa responder isso para a gente. Ela falou comigo assim, Valdeci, dentro do longo dos nossos quatro anos, nós vamos realizar o sonho da sua comunidade. E aí a gente está aguardando e pedindo a Deus, que Deus prepara para que ela possa fazer isso para nós. Nós temos indicação sobre essa rua paralela, a BR aqui, né, que é uma situação muito difícil, ali principalmente nos poes do touquinho ali. Ele está falando lá, lá naquele canto lá. Essa rua aqui, subindo paralela aqui, né, e nós temos também ela aqui, que é paralela aqui, vindo debaixo do Framboiã, Vila Martins aqui também, que é uma dificuldade muito grande. Aquela lá do final? Isso, que vem subindo a beirão na BR, né, então nós temos essas indicações assim. E aí a gente quer ver assim a posição. Eu sei que o momento não é propício, mas estamos colocando à disposição para estar ajudando o que for melhor. E ela pediu para a gente, se a gente conseguir formar um conselho regional, então hoje ela vai estar fazendo as indicações. Então, na verdade, Luiz, a gente convocou aqui alguns moradores para representar os bairros Santa Luzia, Nova Jaciara e Florais do Planalto. Aí eu vou explicar. Nós vamos formar conselhos de bairros. Então, essa aqui é a nossa primeira reunião com esse primeiro conselho de bairro de uma micro região. O que nós vamos estar propondo para esses conselheiros? É que a partir de agora, nós vamos começar a fazer um trabalho nesses três bairros. Trabalho de infraestrutura, vamos fazer limpeza, tapar os buracos, trocar lâmpada, deixar o bairro em condições de tráfego, limpinho. E para isso, nós estamos chamando aqui essas pessoas para a gente estar ouvindo a população quais são as reivindicações dos bairros. E esse aqui é o nosso piloto e nós vamos fazer isso na cidade toda. Muito bem. Fica mais fácil até para trabalhar, porque nesse conselho, certamente alguém vai levar os pedidos, as tratativas, as informações, as dificuldades, enfim. Exatamente. Esse aqui é um espaço para a gente estar ouvindo as reivindicações. A gente fica lá, trabalhando o dia inteiro na prefeitura. Então, a gente tem que ter esse momento para estar ouvindo a população e para estar ouvindo os problemas dos seus bairros. Então, eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença. Eu me propus, desde de campanha, que a gente faria esse trabalho externo em contato com as pessoas e ouvindo a população. E esse aqui é o começo desse trabalho que nós vamos fazer a partir de agora. Essa reunião, essa ideia, aliás, já estava sendo pensada há muito tempo. Desde o nosso início, quando o André assumiu a prefeitura, a gente já estava com essa ideia. Por quê? Nada melhor do que ouvir as pessoas do bairro, a necessidade deles, para atender os anseios que eles nos pedem. E a André é uma pessoa que pensa num social e nós, na Câmara, estamos ajudando ela a concluir esse pensamento dela e agir da melhor maneira possível. Então, essa hoje é a primeira reunião. A gente vai ter várias outras reuniões. Em cada bairro a gente vai ter a reunião. Espero que a comunidade participe, que cobre da gente, que cobre da prefeita, para a gente estar atendendo os anseios. A gente sempre fala, o vereador Josias sempre fala, que o vereador é o verdadeiro representante do povo. É o nosso telefone que toca, é nós que levamos as demandas para a prefeita. E hoje estamos aqui com a primeira reunião. Então, veja só, é muito importante isso. Nós hoje, começando aqui com a primeira reunião, para poder criar aí novamente, reestruturar as presidências de bairro, e isso aí é muito importante para a Jaceara. Porque só nós sabemos, e o povo jacearense sabe, o quanto é difícil para poder ser atendido. E a prefeita tem feito muito isso, tem reunido conosco. Nós temos levado a população, que o mais importante de tudo, é ela querer estar de frente a frente com o munícipe de Jaceara, principalmente conosco, para poder atender a população da melhor forma possível.